O ano letivo está quase acabando, mas o Alex e a Emma têm outra oportunidade de ganhar notas extras para algumas das matérias deles. Então, nós vamos a um evento na escola deles. Essa é a sala da sétima? É, essa é a sala da sétima. Tá, então vamos participar do desafio Matemática 24. Nessa noite, os alunos e os familiares são convidados a participar de algumas atividades relacionadas à ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Você pode somar, subtrair, multiplicar e dividir, né? Sim, sim. Use a operação e use dois ou mais números. Ok. A primeira atividade se chama Matemática 24. Você pega cartas com números e tenta fazer os números darem 24. Quantas vezes cabe 11 em 74? Eu não sei, querido. Não é isso. Você tem que somar, subtrair ou multiplicar. Sete mais um? Oito. Oito. Quatro menos um? Três. Dá três. Oito vezes três? Vinte e quatro. Oito vezes três dá vinte e quatro? É. Ah. Bom, eu com certeza sou o melhor em matemática do que o Trent. O Trent é muito melhor em história e nesse tipo de matéria chata. Três menos um dá dois. Duas vezes quatro dá oito. Oito vezes três dá vinte e quatro. Bom trabalho. Entendi. Cinco vezes quatro dá vinte. Mais dois dá vinte e dois. Mais dois dá vinte e quatro. Boa. Essa foi a mais fácil. Eu posso sair dessa sala. Eu posso sair dessa sala sentindo que eu fiz alguma coisa. Minha nossa, pai. A gente teve a sorte de você acertar um. A gente não teve sorte. Não foi sorte. Eu não joguei uma moeda, peguei ela no ar e ela me deu a resposta. Depois que a gente pensou em quatro ou cinco jeitos, você pensou... Eu não joguei uma moeda e ela disse vinte e quatro. Ai, meu pai. Eu sei uma. Obrigado, querida. Sete vezes sete, quarenta e nove. Quinta e dois? Cinco vezes cinco, vinte e cinco. Quarenta e nove menos vinte e cinco. Agora foi legal. É. As crianças vão sair daqui muito orgulhosas do pai que resolveu um problema. De... Acho que foi de sétima série. Eu acho que era da terceira ou quarta série. Aquilo não era, não. Era sim, porque foi lá onde a gente brincou. Oi. Oi. Eu acabei de terminar o segundo semestre do primeiro ano e eu estava esperando as minhas notas chegarem. E elas não são o que eu esperava. E aí, filho, como é que acabou a faculdade? Eu descobri que... Eu não fui bem em matemática e... Agora eles me pediram pra abandonar a faculdade de uma vez. Tá falando sério? E aí, filho, como ficou a faculdade? Eu descobri que eu não fui bem em matemática e agora eles me pediram pra abandonar a faculdade de uma vez. Tá falando sério? Tá falando sério? Tô. Você foi informado de que estava por um fio no final do semestre passado? Ou foi informado de alguma coisa assim? Fui, olha, eu só achei que... Eu... Que era só melhorar a nota de matemática. Quando o Jonah me contou o que aconteceu com a faculdade dele e as notas, naturalmente eu fiquei decepcionado. Quer falar sobre o quê? O Jonah recebeu uma carta da faculdade dizendo que... Ele foi expulso porque bombou duas vezes em matemática. Foi só uma matéria? Foi, foi. Sei que você pode ter dificuldade com estudos. Eu entendo isso. Eu tive dificuldades. Eu não vou sentar aqui e brigar com você por causa dos estudos, porque eu tive os mesmos problemas. Mas quando você quiser focar e descobrir o que quer fazer... E eu não tô falando só da faculdade nem de trabalho. Tô falando de coisas em casa, tipo quando a mãe pede pra você... Arrumar seu quarto ou coisas assim pode não parecer muito importante. Mas acaba determinando o seu estilo de vida. E quando a procrastinação e a preguiça determinam seu estilo de vida, isso segue pelo resto da sua vida. Se o Jonah só tivesse com problemas acadêmicos, eu ia entender. É sério. Porque antigamente eu era assim. Eu tinha dificuldades acadêmicas. Mas eu não acho que o Jonah só tá com dificuldades acadêmicas. Nós temos que ver a motivação. Porque a gente não vai sentar aqui e fazer isso e se matar e vamos nos quebrar quando nós só vemos você dormindo, gastando dinheiro, fazendo o que você quer fazer. Só precisamos descobrir como podemos superar. Você não entra no nosso quarto e vê roupas espalhadas pelo chão, lixo e louça suja. Você já entrou no nosso quarto e viu ele assim? Não. E o quarto do Alex? Não. Quem é que devia estar dando exemplo pro Alex? Eu devia. Você acha isso importante? Acho. Eu acho que agora você não tá nem aí. Você só tá esperando pra sair daqui. Eu tô cem por cento ciente. Ok. Então eu acho... Você tá preocupado? Qual é o plano pra mudar isso? Eu vou trabalhar nisso. Exatamente. Quando vamos começar a trabalhar pra mudar isso? Você não fala comigo como fala com ela às vezes. Tá legal. Eles vão ensar sobre a caçamba? Escuta. Eu tô ouvindo. Eu só disse que a gente consegue. Mãe, do que você tá... No final das contas, o Jonah me mandou calar a boca. E ele não tem esse direito. Eu tô tentando ouvir o papai. Não, não. Não manda sua mãe ficar quieta. Quando isso muda, e isso muda, eu garanto pra você que muito mais do que seu corpo vai começar a mudar. Eu aposto isso com você, filho. Eu já respondi pra você várias vezes, bem na sua cara. Eu já respondi pra você.